Salve, grande diretoria! Prazer enorme estar passando aqui pelo Tomazão TV. Aliás, mais uma vez, convidando você para assinar o nosso canal aqui no botãozinho vermelho, acionando o sininho e marcando a publicação. Assunto do dia dessa terça-feira do futebol brasileiro. Não vou nem falar do futebol paraense. Tem o Remo jogando contra o Vitória nesta quarta-feira no Baianão, precisando vencer o jogo para se recuperar de duas derrotas seguidas, uma para o Atlético na Copa do Brasil e a outra para o Botafogo na Série B. O jogo é pela Série B no Baianão, em Belém. Bom, a criação da Liga do Futebol Brasileiro, a união dos clubes contra a CBF. Só a CBF pode autorizar a criação de uma liga, eu diria. E nós temos informações quentinhas para você, direto do Rio de Janeiro, com o nosso repórter Wellington Campos, que é quem melhor cobre a Confederação Brasileira de Futebol. Aqui no Tomazão TV, para você, a partir de agora, você é meu convidado, pode chegar. Pois é, galera, pode chegar no Tomazão TV. Vamos ver, vamos crescendo a cada dia, você chegando, você assinando o nosso canal para torná-lo mais forte. É muito importante que você dê o like na publicação, pode publicar também, pode replicar aí, que é muito importante para a valorização do nosso trabalho. A gente está aqui para informar você. Hoje, sem dúvida alguma, a notícia do dia foi a reunião dos clubes, de 19 clubes, na CBF, com os vice-presidentes, para a criação de uma liga de futebol. Para se tornar totalitário na votação de uma eleição na CBF, na organização do futebol brasileiro. E dos 19 clubes, apenas o Esporte do Recife não assinou esse documento, porque está com a sua presidência em vacância. Houve a renúncia do presidente e, por isso, o Esporte do Recife não assinou a documentação. Mas isso vale também, porque o convite é feito para os 20 clubes da Série B. Seriam as duas séries, ou seja, os 40 principais clubes hoje do futebol brasileiro na criação dessa possível liga. Mas é muita coisa, é um balão de ensaio, é muita política envolvendo tudo isso, patrocínio de televisão, os patrocínios que envolvem a própria CBF nos campeonatos regionais e os clubes que podem ser, eu diria, punidos, não sei, mas perderam o passo dos seus jogadores. Então isso tudo tem que ser muito bem delineado, muito bem traçado. E olha, o Elton Campos, o ídolo, nosso companheiro de grandes jornadas, de coberturas internacionais, de Copa do Mundo, Copa América, de viagens pelo mundo, é nosso parceiro e fala diretamente no Rio de Janeiro sobre reunião desta possível formação de uma liga no futebol brasileiro, que eu acho muito difícil, como ele também. E o Elton está aqui conosco no Tomazão TV. Bem chegado, ídolo! Então, meu querido Tomaz, o canal do Tomazão, que beleza, hein? Pois é, olha, a liga que os clubes pretendem criar, né, eles pretendem, porque se a CBF não autorizar, eles não podem criar. Aí a FIFA não reconhece, a Comebol não reconhece, e se eles insistirem, o que acontece, os clubes perdem o passe dos seus jogadores, eles ganham passe livre. Então é um negócio que tem que ser bem costurado, é uma coisa política, tem que ser bem conversado e por aí adiante. E os clubes sabem que o momento é até de uma certa fragilidade na presidência da CBF. Agora, não podemos esquecer que quem comanda a Confederação Brasileira de Futebol ainda é Marco Polo Del Nero, que não é mais o presidente, o próprio Ricardo Teixeira, são pessoas, são presidentes que passaram pela entidade e que ainda tem uma voz muito forte, né, e escutam muita gente. E os clubes sabem que precisam trabalhar com muita tranquilidade, com muito tato, até porque tem o contrato também com a televisão. Eles têm contrato com a televisão. E os clubes não são organizados, muito pelo contrário, eles são desorganizados, eles não falam a mesma língua. Então, se hoje eles amanheceram falando em criação de liga, amanhã podem acordar com outra... Wellington, aproveitando essa sua participação conosco no Tomazão TV, eleição na CBF. Rogério Caboclo afastado temporariamente e há quem diga que ele não volta ao comando da Confederação Brasileira de Futebol, que hoje tem o paraense Coronel Nunes como presidente. E como é que a situação está sendo tratada nesse momento em função até de um mandato tampão que pode acontecer caso o Caboclo não volte a comandar a CBF. Fala aí, Wellington. Então, Tomazio, sobre eleição na CBF é o seguinte. O presidente atual, que é o doutor Rogério Caboclo, ele está licenciado do cargo respondendo a um inquérito de uma funcionária que o denunciou por assédio moral e assédio sexual. Então, ele tem 30 dias úteis para formalizar a sua defesa. Enquanto isso, o Coronel Nunes é o presidente em exercício. Se não voltar o Caboclo, se o Conselho de Ética não aprovar, não acatar as suas desculpas, a sua resposta, né? Provar a sua inocência, aí uma série de medidas. Ele pode ser multado, ele pode perder o cargo. Se ele perder o cargo, o que acontece? Nós temos que fazer uma outra eleição entre os oito vice-presidentes e concluir este chamado mandato tampão. Porque no ano que vem, tem aí uma eleição para quatro anos do presidente da CBF. Neste momento, o nome mais forte seria do Castelar Neto, que é advogado, foi presidente da Federação Mineira de Futebol e hoje um dos oito vice-presidentes e tem o apoio de Marco Polo Deonero para ser o presidente da CBF. Obrigado, ídolo. Grande abraço ao querido Elton Campos, repórter da Confederação Brasileira, atualizando você no Tomazão TV, da principal notícia do dia, que é essa formação da Liga do Futebol Brasileiro, encabeçada por Flamengo e Corinthians. Mas existem muitas coisas por trás de tudo isso que podem enfraquecer essa ideia, essa iniciativa dos dois grandes, das duas maiores torcidas, eu diria, do Brasil, que é o Flamengo e também o Corinthians. Não acredito em formação da Liga. Fica aqui também o nosso recado dentro do Tomazão TV. Boa sorte ao Remo para o jogo contra o Vitória nesta quarta-feira, às quatro da tarde, no Baianão. É jogo para recuperação. Time do Ramon Menezes, aquele jogador do Vasco comandando o time do Vitória, venceu o Inter na Copa do Brasil. O Alassi, Sté Gabriel na direita, tem o Igor Catatau, um jogador experiente, um time muito cascudo, enjoadinho, e que o Remo vai precisar jogar futebol para vencer. Bom, amigo, deve colocar o Igor Fernandes na lateral esquerda, mas precisa mudar principalmente a atitude, a vontade de querer vencer. Esse tem que ser o Remo que a torcida quer ver nesta quarta-feira. Falamos do dia do futebol brasileiro e boa sorte ao Leão contra o Vitória na Série B. Abraço, galera. Até a próxima.